Tô ligado! Procurei o que aí pra fazer? Falei, bom, já que eu não tô transando mesmo, minha mãe tá no home office, né? E o home office, quem tá no home office, acha que manda na casa, né? Minha casa virou um escritório, então eu não posso fazer barulho, né? Eu não posso falar alto, porque ela vem e faz... Tô em reunião, cara! Eu tô dando em reunião, porra! Bota um fone de ouvido, daqui a pouco vem ela! Você pode ir abaixar a televisão, pelo menos? Falei, meu irmão, como é que eu faço então? Aí tô eu no celular, no fone de ouvido Eu dou uma gargalhada, ela vem assim Por que que tá aí de tão engraçado? Então, mas aí eu não posso ligar Aí eu falei, bom, vou fazer o seguinte Vou escolher uma série que seja gigantesca, entendeu? Pra eu passar meu tempo fazendo essa série aí E aí vai ocupar o tempo e, porra! Né? Vai passar! Procurei no Netflix Achei uma série, nem tem muito a ver comigo Mas ela é gigante Tem sete temporadas E vinte capítulos cada temporada Víquins Cada episódio Tem duas horas Eu falei, eu vou assistir isso aí Todo mundo branco Nada a ver comigo, entendeu? Mas eu vou assistir Porque é grande, entendeu? Vai entretener Eu quero ver o palco mesmo, essa porra! Um lugar frio pra cá Quem não conhece Víquins É um lugar frio pra cá Escandinávia, entendeu? E todo mundo é igual Todo mundo é Rodrigo Hilbert É todo mundo Rodrigo Hilbert Rodrigo Hilbert careca, com cabelo Pequeno, grande, véio Entendeu? As mulheres É o Rodrigo Hilbert cabeludo É tudo a mesma coisa É tudo igual Os cara é tudo igual E outra O pau come direto O irmão Briga com outro irmão Ele se divida Chama um irmão pra cá Um irmão pra lá E tenta matar o outro irmão Por causa Do 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 trono lá Que tem que rolar Nossa, mas que briga do caralho Entre família Os caras já se parecem Vai brigar com o irmão Quando chega na hora do pau Como é que sabe quem é quem? O cara chega e vai Ih, meu tio, rala Tu tá do meu lado ou tá do outro? Como é que faz? Em quem eu dou ele aqui? Eu comecei a consumir muito essa série Assisti muito E aí um dia dormi Sonhei com a série No meu sonho Eu levanto o olho Tá, porra, tô louro Cadê meu black, caralho? Puta que pariu Fiquei branco? Misericórdia Tá de boa Aqui não mexeram, não Aí eu tava no meu espelho O olho azul, né Cara do Rodrigo Hilbert Entrou um outro Rodrigo Hilbert E aí? Vai ter cacete Eu falei, mas peraí Como é que a gente sabe quem é quem? Fala com um cara lá Com o chefe da porra toda Pra montar um time com camisa Sem camisa, entendeu? Pra gente saber Quem é que a gente dá Porque porra, eu não vou andar na minha mãe Todo mundo igual O olho azul Loiro Tem uns careca Tem uns barbudos Ou bota um time com camisa Ou sem camisa Ou então vamos lutar os careca Contra os cabeludos Ou então vai o seguinte Bota a gente de cavalo Que aí eu sei Pô, quem tá de cavalo Tá comigo Quem não tá Como é que eu vou saber? Aí ele falou, não Mas não é assim E vai ter pau E vamos lá Aí tocou a trombeta Falei, tá porra Agora fudeu, né? Trombetão Aí fui escolher minhas armas Tinha lá Espada Falei, não Espada acho que não é muito bom pra mim não Porque eu na minha casa Chegou lá em casa uma mariposa Eu tenho que acertar com o rodo E eu errei Então eu não vou te atar com a espada Entendeu? Não, essa aqui eu não vou Aí tinha uma picareta Falei, porra Não sou bom de mira Porque eu não vou também, né? Saí do palco com os caras pra bater Eu ia atacar as coisas Aí vi um rodo Foda-se Era meu sonho Eu tô bota o que você Entendeu? Era um rodo Eu falei, eu vou Eu tenho rodo E tinha um arco e flecha Falei, arco e flecha Acho que é uma boa Por quê? Porque eu não sei quem é Quem na fila do pão Então eu fico aqui de longe, ó Dando pra cima Foda-se que eu ia pegar Eu não tô aí mesmo Fala um dos outros Daqui vai, ó Flau 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 Acertei Eu falei, porra, caramba Só aqui E o pão começou a comer Aí A galera vem vindo, né? Encontra Só que parece que é tudo cinza Todo mundo é igual Aí Eu tava lá dando flechada Só que acabou a minha flecha Aí eu falei, porra Peguei uma espada no chão Veio um cara Eu Tu é de que tinha? Tu tá com os carecas? Tu tá com os cabeludos Como é que tá pra saber? Meu irmão, um desespero do caralho Saber quem bater Eu resolvi correr Não pode correr Porque os vicks são o quê? Eles são pica Né? É igual o Rodrigo Hilbert É pica Não pode correr Se correr Eu te mato também Então eu fiquei na dúvida Entendeu? Todo mundo que vinha eu desviava Eu não sabia o que tava acontecendo Meu irmão, um desespero do caralho Nesse sonho Desespero do caralho E aí O meu time ganhou Já achei maneiro Tô fazendo parte do negócio, né? O meu time ganhou Aí foram comemorar E aí eu percebi que era um sonho Por quê? Porque um maluco Que tava com a mulher Me chamou Pra transar com os dois Eu falei Isso é coisa de branco Não é minha não Isso aí não é comigo Isso aí não é comigo Eu tô sonhando Ah, entendi É sonho, porra Eu tô vendo muito o Vicks Isso não rola Isso não rola Ô, minha mulher Vamos sair nós três? Porra É mesmo? Desse jeito? Aí, meu irmão Com o desespero do sonho Acordei Todo suado O medo da porra Levantei Fui logo no espelho, né? Ai, tô preto de novo Glória a Deus Meu black Ai, caralho Continuo igual Estou preto Eita, esqueceram um pedaço Pessoal, muito obrigado Vocês foram demais É muito bom voltar pra cá E tá lotado a casa Do caralho Tamo juntasso Tchau 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 Tchau